Opa, não? Opa, 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 opa. 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. A gente tá pegando uma bola dessa, né? Ei, enfrenta essa bola aí! Bora, tira! Não, não preciso. Só o goleiro, professor. Você vai trocar o goleiro? Ei, ei, ei! Brasil! Vai lá, Brasil! Vai lá, Brasil! Peraí, peraí! Aplaudem aí se eu tiver a mão, Jair! Vamos lá, eu vou lá, o Brasil! Vem lá, Jair! Vem lá, Jair! Vem lá! Vai tira, bota aí! Aqui tá, hein, tími! Vamos caprichando! Vem lá, vambu! Vem lá, vambu! Vem lá, vambu! Vem lá, vambu! Mais um! Mais um! Júnior! Júnior! Vai lá! Aplausos Aplausos André Da lobo do Magrão, faz a sobra de todos André 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 Este é o meu ar O irmão está atuando Acabou? 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 Tem que me chamar. Pega a bola! Tão perdendo! Vamos! Vamos! Quem é? Rápido! É rápido! Vamos, gente! Vamos! Vamos, gente! É pra frente! Ei! Não pode perder aí! Sai! Sai! Vai dentro! Vai dentro! Pega o Magrão! Bateu! Bateu! Vamos! 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 Vai exportar no meio da zaga agora! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Esse tem que ser nosso! Vamos! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vamos dois! É outro! É outro! Vem lá! Vem lá! Pronto! Vem cá! Dudu! Vem lá! Eu tô perto! É outro! Você vai embora! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Aplausos 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 Tk, Vamo Tk Sai Matheus Aplausos Não vai... Boa bola Aplausos Vai pra cima, vai pra cima Vitor, boa Vitor Vai, vamos, vai Davi, vamos daqui Vamos Pedro, vamos Vamos Vamos, o jogo tá acabando Ei, ei, ei Atenção aí na área Última bola, expectativa Vamos, fica agirando Ei, ei Cada um no seu, fora dos caras Aí mano, Gustavo Bruninho, o fundo Bruno Tira 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 Tira